Quem vai sorrir quando você quiser chorar? Quem vai ouvir quando você quiser falar? Me diga quantas estrelas eu tive que apagar por você, por você. Vamos ao mundo da imaginação quando você quiser sonhar. Buscar a sua inspiração e quiser me olhar nos olhos. Quando você quiser chorar, eu vou estar por aí. Quitando palavras pra você escutar e sorrir. Não entender é não cair na real. Não falar nada é errar e fazer tudo igual. Quando você quiser chorar, eu vou estar por aí. Quitando palavras pra você escutar e sorrir. Não deixe o vento me levar pra longe daqui. Eu vou estar chorando, você vai querer sorrir. Quando você quiser chorar, eu vou estar por aí. Quitando palavras pra você escutar e sorrir. Eu vou estar por aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.